Deus bendito, Deus todo poderoso, nos colocamos diante do Senhor com os nossos corações gratos, com os nossos lábios, oh Deus, proferindo louvores ao teu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e nós temos experimentado a tua bondade dia após dia sobre nós. Prova disso, oh Pai, é este momento que nós estamos aqui reunidos como o corpo do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor, sobretudo pela salvação em Cristo Jesus. E agora, Deus, nós vamos ouvir a tua palavra sendo Deus exposta. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja, oh Deus, continuando a falar aos nossos corações, a nos edificar, a nos fortalecer a fé e que o Senhor esteja, oh Deus, abençoa a vida do teu servo, reverendo o Fábio Deus, usando o Deus com poder e graça nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Eu gosto de olhar para a igreja e é por isso que eu procedo assim como família, porque para mim igreja é família, família da fé, a igreja é a extensão da minha família. E é assim que eu vejo vocês e é assim que nós seguimos e é assim que a Bíblia ensina. Que tempo precioso registrar aqui a minha gratidão ao Senhor Deus, o Deus da nossa redenção, Deus da nossa vida, o Deus dessa igreja. Agradecer ao Senhor Deus pelo trabalho, pelo empenho da nossa SAF, na pessoa da presidenta Dorcas, juntamente com a sua equipe, pelo conselheiro reverendo Robson, que tem pastoreado, dado todo o suporte às nossas irmãs. Agradecer também às irmãs por ter acolhido o desafio que nós colocamos para elas no final do ano de 2019. Nós nem imaginávamos que nós iríamos enfrentar... Ah, não, no final de 2020, né? Nós já estávamos na pandemia e elas aceitaram, porque era um grande desafio na pandemia, elaborar esse projeto, projeto que é conhecido hoje por nós como Adorai, décimo Adorai. E elas aceitaram, nós tínhamos outras coisas em mente, mas ainda por conta da pandemia nós não conseguimos executar, mas aos poucos nós vamos implementando aí. Louvar a Deus, então, portanto, por vossas vidas, pelo empenho de vocês, os frutos, pela semeadura, pelo engajamento, porque se não houver engajamento, não tem como realizar. Obviamente que a gente enche o coração de esperança por conta da mensagem do Evangelho e por conta do Deus a quem nós servimos, por ser Ele grande em seu poder, e a gente tem expectativas de que as coisas avancem um pouco mais, e para isso a gente ora e trabalha. Então, eu espero que Deus possa também assistir a nova diretoria para o próximo ano, dando a nova diretoria, a mesma graça que concedeu à diretoria que ainda está em vigência, também ajudando aí o conselheiro para que ele possa pastorear, conduzir o rebanho de Cristo e frutos sejam colhidos. Nós temos até aqui a mais jovem moça da Sáfio, já aqui, já presente aqui com a Esther e com o César, né? Então, conversar sobre esse tema, a gratidão, a ação de graças, eu escolhi um texto que está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18. Gosto também do texto que a Josélia já leu aqui, há alguns textos sobre esse tema assim que, mas eu tinha escolhido e quando a Dorcas me lembrou desse nosso compromisso para hoje, esse texto me veio à lembrança, então eu me dediquei a expor esse texto. Eu não diria que será uma pregação, talvez mais de uma devocional, aquela pepitazinha de ouro aqui para aquecer o nosso coração, para embelezar a nossa vida nessa noite e nos ensinar sobre esse tema, né? Mas antes de ler esse texto que está no capítulo 5, versículo 18, eu queria dizer a você quem foi o plantador dessa igreja, a igreja de Tessalônica. Quem plantou essa igreja foi o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo. E ele ficou na cidade de Tessalônica, que ficava na região da Macedônia e nessa cidade de modo especial, ele ficou três semanas. Então foi um tempinho curtinho em que Paulo se dedicou, pregou o Evangelho, ele já tinha pregado o Evangelho na cidade de Filipos. Então são três cidades importantes da Macedônia, da região da Macedônia, que foram alcançadas pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, a cidade de Filipos, a Tessalonicenses ou Tessalônica e a cidade de Bereia. Quando a gente escuta, por exemplo, falar dos bereanos, né? Que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles gostavam de examinar as escrituras quando Paulo dizia, para saber se de fato era daquele jeito mesmo. Então eles eram bastante criteriosos. Então essa igreja nasce sobre os auspícios, sobre o ministério do apóstolo Paulo e Paulo teve que sair de lá depois dessas três semanas às pressas, porque houve uma perseguição, as pessoas queriam matar o apóstolo Paulo e ele saiu de lá, foi para a cidade de Bereia. Em Bereia, o pessoal de Tessalônica descobriu que ele estava lá e para Bereia eles foram novamente e Paulo sai de Bereia, aí ele vai para Atenas. Em Atenas, ele vê aquela situação de Atenas, espera Timóteo e Silas chegarem e dá uma missão a Timóteo e Silas, para que eles voltassem a Tessalônica, porque Paulo pensa, será que essa igreja resistiu? Porque a perseguição não foi dirigida apenas a Paulo e aos obreiros que estavam com ele. Os crentes de Tessalônica também começaram a ser perseguidos pelos seus parentes, pelos seus familiares, em razão da decisão que eles tinham tomado por Cristo. E aí Paulo pensa, será que esses cristãos resistiram? Será que eles se mantêm firmes? E aí Timóteo volta e depois de algum tempo, Timóteo chega e apresenta a Paulo, lá em Atenas, o relatório. E o relatório é, Paulo, aquela igreja, a igreja de Tessalônica, é uma igreja que tem uma fé operosa, um amor abnegado, uma firmeza de esperança, assim que você fica impressionado. E aí Paulo fica grato por saber que aquela igreja não sucumbiu, que pelo contrário, ela está progredindo, ela está crescendo. Mas, e a partir disso, essa igreja é considerada uma igreja modelo, uma igreja modelo para toda a região da Macedônia. Todas as igrejas da Macedônia, todos os cristãos daquela região, e era uma região bastante vasta, geograficamente bastante extensa, procuravam mirar naquela igreja. Porque é uma igreja que tinha muito para ensinar, mas uma igreja que tem muito para ensinar, não significa que ela não possa aprender mais, não é verdade? A gente aprende e uma coisa que é bom pode ficar muito melhor. Então, ela tinha ainda coisa para aprender, e Paulo vai ensinar. E neste capítulo final, então, para encurtar a nossa conversa sobre o nascimento dessa igreja, Paulo vai fornecer alguns conselhos práticos da vida cristã, de como fazer, de como proceder, na relação uns com os outros, na relação com a liderança, e de modo individual e coletivo. E aqui, Paulo vai trabalhar esse aspecto de modo coletivo, que é o versículo que nós temos em tela, versículo de número 18, capítulo 5, que diz assim, assentado como vocês estão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu vou repetir o texto. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o nosso tema aqui é gratidão. Mas antes, vamos orar uma vez mais. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós louvamos o teu nome por esta oportunidade bendita. Te louvamos, Senhor nosso Deus, pelo décimo adorai, realizado pelas mulheres da igreja, mas que não é um trabalho realizado para as mulheres, é um trabalho para crente, para homens, para mulheres, cuja finalidade é adorar o Senhor nosso Deus, é receber a edificação do Senhor nosso Deus, cuja finalidade é levar o evangelho do Senhor Deus para que outras pessoas possam ouvir, por meio dos nossos lábios, a gloriosa e boa notícia dos céus para os homens aqui na terra. E nessa noite, portanto, neste último adorai deste ano de 2021, nós estamos aqui para tributar a glória devida ao teu nome, para oferecer-te, ó Deus, o nosso culto de ação de graças ao Senhor, por todo o bem que o Senhor Deus tem feito a nós. E nesta finalização deste trabalho, portanto, abençoe o nosso coração e a nossa mente com esta palavra, nos dando uma motivação sólida, correta, santa, para que o teu nome seja engrandecido por meio da nossa vida e dos nossos lábios, em o nome de Jesus. Amém. Gratidão. Sempre que eu penso em gratidão, dentre outras coisas que me vêm à memória, e esse me veio aqui agora, enquanto eu orava, estava pensando nisso. Eu estava ao lado de uma irmã, lá na igreja presbiteriana de Vitória, e a congregação cantava aquele cântico, graças te dou por tudo que me deste, por tudo que fizeste e tal, e o hino prossegue falando sobre vários motivos pelos quais nós devemos agradecer. E ela cantava fervorosamente ao meu lado, com todo entusiasmo, com a voz vigorosa, e de repente chegou na parte do hino que dizia, os inimigos também te agradeço. E ela, de um modo espontâneo, parou ali e falou, não, aí não, aí não. Aí não. Ela achou que era inadmissível agradecer a Deus em razão do surgimento dos inimigos que aparecem no caminho. E eu achei interessante, porque essa é a sensação de alguns de nós, em determinadas situações, e daquilo que está vivendo. Você pensa e fala assim, mas por isso também eu devo agradecer. Para aquela irmã, naquele momento, ela fez a pausa e disse num tom audível. Aí não, aí não, aí é demais, aí é exigir demais, aí é pedir demais. Enquanto estava falando pelo pão, pelo sol, por isso, por aquilo outro, tudo bem. Mas quando falou de inimigo, não, porque inimigo é uma coisa que a gente não quer ter, e quando se tem, a gente quer bem longe da gente. A gente não quer dar graças a Deus em razão do surgimento deles. Então, isso acontece com a gente. Eu estava lendo um livro de Wayne Cordeiro, um pastor de uma grande igreja em Miami. E ele escreveu um livro, e um dos capítulos do livro é sobre gratidão. E ele diz o seguinte, que gratidão não é reconhecimento. No primeiro momento, assim, é meio estranho, mas ele desenvolve a ideia, ele fala, gratidão não é reconhecimento. Uma pessoa pode reconhecer que alguma coisa aconteceu da parte de Deus, e, entretanto, ela não dá graças a Deus. E ele diz, então, que gratidão é necessário que haja, sim, o reconhecimento. Mas gratidão é uma atitude. Você tem o reconhecimento, e é razão de que você tem o reconhecimento do que aconteceu, e da pessoa que realizou aquele feito, você, então, assume uma atitude. E me parece que ele tem razão, porque você deve se lembrar que, certa feita, apareceram diante do Senhor Jesus dez leprosos, e eles pediram a mesma coisa, eles desejavam a mesma coisa. E todos eles foram agraciados pelo Senhor Jesus, pelo mesmo feito, o mesmo milagre. Os dez foram curados, os nove foram embora, e só apenas um samaritano voltou para agradecer o Senhor Jesus. Então, é preciso que o espírito de gratidão tenha o elemento do reconhecimento. Mas não é suficiente. Tem que ser um reconhecimento que leva-nos para uma atitude intencional, em que derramemos o nosso coração, a nossa gratidão, verbalizemos diante de Deus como que, no movimento da alma e do coração, a nossa gratidão a Deus. Eu sou grato ao Senhor, porque sei, reconheço o que Ele fez. E porque Ele fez, agora eu assumo, intencionalmente, diligentemente, esta postura de gratidão. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está dando esses conselhos, e dos vários conselhos tem esse sobre gratidão. E aqui eu quero destacar, então, quatro lições sobre a gratidão. A primeira, ela deve ser uma prática da igreja. A gratidão deve ser uma prática da igreja. Note comigo, com a sua Bíblia aberta, que no finalzinho do versículo, Paulo diz assim, ó, para convosco. Essa expressão é uma expressão que exclui os ímpios, que exclui aqueles que não são de Deus, aqueles que não foram regenerados pelo Espírito de Deus, aqueles que não foram alcançados pelo Espírito de Deus. Então, Paulo faz um recorte e ele está dirigindo, não a população da cidade tessalônica, ele está dirigindo aos crentes. Então, a prática da gratidão é uma prática de quem já nasceu de novo, de quem já foi alcançado pelo Evangelho, de quem já foi enxertado no corpo de Cristo, e que na Bíblia é chamado de igreja. Você é igreja? Você é igreja? Sim? Então, você deve ser uma pessoa que precisa praticar a gratidão. Gratidão deve estar constantemente nos seus lábios. Gratidão deve ser algo constante no seu coração. Você que é igreja, você que foi alcançado, você que foi amado e foi atraído pelo Evangelho, você, portanto, deve ser uma pessoa grata, individualmente, mas também coletivamente. O texto diz, para convosco. Então, isso inclui a mim, pessoalmente, individualmente, mas isso inclui todos nós. Isso inclui os nossos filhos, isso inclui os grandes, os pequenos, isso inclui as crianças e os anciãos, isso inclui a todos os crentes. Então, deve ser uma prática da igreja. Quando você estiver em uma determinada situação e você for desafiado a dar graças a Deus, você for recordado de que você deve dar graças a Deus e você chegar à conclusão, bem, eu sou igreja de Deus, eu sou cuidado por Deus, eu fui amado por Deus antes da fundação do mundo e fui atraído por Ele e agora eu sou igreja de Deus, então, eu devo dar graças a Deus. Ela deve ser uma prática da igreja. A igreja deve posicionar assim. Em segundo lugar, ela é vontade de Deus, a gratidão é vontade de Deus. O texto diz aí, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E por ser a vontade de Deus, não é uma questão opcional. Eu entendo quando a irmã estava cantando aquele hino e ela disse, aí é demais. Entretanto, é vontade de Deus que a gente proceda sim. Deus quer que a sua igreja lhe obedeça. Deus quer que a igreja faça aquilo que lhe apraz. Mas tem coisas na vida que a gente fica meio confuso, porque a gente não tem um texto claro, específico, dizendo que é aquilo que é para fazer. Não é verdade? Tem algumas coisas na vida que a gente fica, a gente deve ser balizado por princípios e às vezes a gente não tem muita noção ou não conhece exaustivamente esses princípios. Mas tem coisa na Bíblia que a vontade de Deus é escancarada. Qualquer um que estiver lendo vai compreender e vai saber, não, aqui não tem como. Não é preciso ir para um seminário, fazer um curso de teologia para aprender a interpretar o texto bíblico na língua original, no hebraico do Antigo Testamento, no grego do Novo Testamento, para então eu compreender qual seja a vontade de Deus. E esse texto é um desses. Esse texto é um desses que deixa claro. Deus quer que a igreja seja grata. Deus já disse como nós devemos nos portar em relação à gratidão. É vontade de Deus. E cabe a mim e a você então obedecer a vontade de Deus. Obedeça a Deus. Cumpra com o preceito de Deus. Tome o preceito de Deus e a ordem de Deus para o seu coração e proceda de acordo com este ensinamento. Deus quer que a igreja seja grata. Deus quer que a igreja seja grata. Então a primeira verdade que nós vimos sobre a gratidão é que ela é uma prática da igreja. Ela deve ser praticada pela igreja. A segunda é que ela é a vontade de Deus. Está escrito aqui no texto. Tudo bem, até aí? Todo mundo comigo aqui? Em terceiro lugar, ela é uma prática ultracircunstancial. Quando diz assim, em tudo dai graças. Essa expressão, tudo aqui, em tudo, ele está trazendo a ideia de circunstâncias, de situação. Não importa qual seja a situação, em tudo dai graças. Não importa se você está vivendo um tempo de calmaria ou um tempo de tribulação. Não importa se você está vivendo um tempo de bonança ou um tempo de escassez. Em tudo dai graças. Não deve ser a circunstância que deve ditar o seu espírito de gratidão. Por isso que eu acho interessante a definição de Wayne Cordeiro. Porque é um reconhecimento que deságua em atitude intencional. Se você ficar refém da circunstância, pode ser que em um determinado momento você cerre os lábios e se torne uma pessoa murmuradora, queixosa, tristonha, abatida e não usa os seus lábios para agradecer a Deus. Ele está dizendo, em tudo dai graças. Ela é ultra circunstancial. É algo que está acima das circunstâncias. Você precisa transpor as circunstâncias e ser uma pessoa grata a Deus. Eu penso que o pastor Ropes tem razão quando ele diz que esse último canto que nós cantamos é uma espécie de clássico, virou algo que não pode realmente faltar num momento como esse. e diz ali a música que por tudo que tens feito, mas no meio da música ele traz uma verdade, por ter morrido em meu lugar. Esse fato histórico já seria suficientemente algo para fazer com que a gente dê graças a Deus em toda situação. em momentos turbulentos, difíceis, angustiosos, de tristeza, de abatimento, nós deveríamos ser recordados que ele morreu em meu lugar. Que ele morreu a minha morte. Que ele levou as minhas culpas. Que ele pagou a minha dívida. E este fato histórico que é a maior demonstração do grande amor de Deus já seria suficiente para que em toda e qualquer situação eu e você sejamos eternamente gratos. Ainda que não aconteça aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente estabelece como alvo, como meta a ser alcançado, como um projeto a ser executado. E se isso tudo desbaratar, se isso tudo ruir, se isso tudo não se concretizar, nós precisamos dar graças a Deus pelo seu grande e glorioso amor. Dona Olga foi minha ovelha, mulher crente, maravilhosa, generosa, Dona Olga, fazia aqueles biscoitos de polvilho, aquele que é frito, aquele frito, aquele biscoito frito e chamava a gente lá para visitá-la. Aí você percebe porque que pastor é sempre forte, é porque essas coisas deixam a gente mais robusto, mais musculoso, se não nos braços, pelo menos nessa região. Dona Olga me contava uma história sobre gratidão muito interessante que marcou minha vida. Ela perdeu o seu companheiro da mocidade, o seu marido, e ela entrou num estágio de depressão aguda. Ela não queria conviver com ninguém, ela não queria conversar com ninguém, ela se fechou, se fechou literalmente dentro de casa e de modo particular no seu quarto, trancou a porta. Então ela não queria mais tomar banho, não queria mais se perfumar, nada disso. E conversa com ninguém, nem mesmo com a sua família. E uma semana as filhas toleraram aquilo e foi, a coisa foi se arrastando e num determinado momento uma das filhas teve uma sacada. Chegou na porta e falou assim, mamãe, está me ouvindo? E ela só resmungou lá dentro que sim. e então a filha dela falou assim, mamãe, vamos contar as bênçãos daquilo que Deus já fez? Comece a contando, ei mamãe, começa com uma das mãos. E aí foi contando com ela. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, passou para os dedos dos pés, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Quando acabaram-se os dedos, a dona Olga começou a ganhar fôlego dentro daquela escuridão na qual ela se encontrava, na escuridão da alma. Aquela escuridão foi dissipada e ela percebeu porque a questão não era fazer com que ela ignorasse o fato de que ela tinha tido uma perda muito importante, mas era fazer com que ela percebesse que apesar das perdas muitas outras bênçãos ela foi contemplada. Não é para medir a perda com o que foi contemplado, mas é para olhar que apesar desses acontecimentos históricos que nos machucam demais porque machucam irmãos e irmãs e meus irmãos uma perda uma frustração uma decepção uma decepção amorosa uma decepção com a família uma decepção com os filhos e seja de qualquer que seja a decepção a frustração ou a perda isso machuca muito e o nosso problema do atrofiamento da alma e do espírito de gratidão é que a gente parece que deixa de olhar para as outras coisas muitas outras coisas que aconteceram inclusive a vivência com a pessoa que nós amamos o tempo que Deus permitiu conviver com essa pessoa abraçar essa pessoa beijar essa pessoa obviamente que é uma pancada muito forte mas a gente olha e fala assim como que Deus foi gracioso em me contemplar com muitas outras coisas foi a contabilização dos feitos de Deus nas circunstâncias de altos e baixos de curvas e retas que fez com que a dona Olga saísse daquela fossa saísse daquela escuridão na qual ela se encontrava gratidão gratidão é algo ultra circunstancial se nos apegarmos às coisas que não aconteceram nas coisas que não se realizaram naquilo que eu sonhei naquilo pelo que eu orei a gente vai perdendo a dimensão do porquê a gente deve ser grato então não se permita não se deixe não se torne escravo da circunstância lembre-se que a circunstância também está debaixo do governo de Deus e porque está debaixo do governo de Deus eu sou grato ao Senhor meu Deus por todo o bem que ele tem feito a mim eu compartilhava semana passada com os homens aqui também no encerramento do trabalho dos homens e eu compartilhava sobre esse tema também sobre gratidão lendo um outro texto e eu dizia para os meus irmãos que eu tive as minhas perdas também nesse ano eu perdi meu pai biológico eu perdi algumas coisas importantes caras para mim claro que eu não estou dizendo para você olhar para a minha situação e falar mas o Senhor não sabe como é como foi a minha situação como tem sido o meu drama como tem sido as minhas noites as minhas aflições não, não é isso que está em voga aqui cada qual conhece o peso do seu fardo mas eu também reconheço e apesar disso tudo dessas circunstâncias carrancudas que eu enfrentei e que nós enfrentamos na alguma medida na alguma dimensão na alguma extensão e profundidade Deus foi gracioso comigo Deus cuidou dos meus filhos Deus cuidou da minha filha Deus cuidou da minha esposa por exemplo minha filha foi contratada ela é da área da saúde como vocês bem sabem quando foi declarado que nós estávamos vivendo uma pandemia global e ela tinha participado de um processo seletivo e naquela semana ela foi contratada pensa como é que ficou a cabeça do pai ela tem comorbidade pensa como eu fiquei assim eu não sabia se ria ou se chorava se eu ficava feliz pela contratação porque lá em casa a gente sabe o seguinte que quando acontece a contratação da nossa filha é um milagre de Deus porque não tem lobby não tem o que ir é Deus quem abre as portas por quê? porque ela vai muito bem o currículo dela é muito bom mas quando ela diz do problema de saúde que ela tem das necessidades que ela tem do tratamento que ela faz automaticamente aquilo já exclui então quando ela é contratada para fazer o serviço dela para realizar a vocação nós sabemos lá em casa que foi milagre de Deus foi Deus que disse sim foi Deus quem botou ela lá mas eu fiquei receoso eu fiquei com medo sabia? e Deus preservou Deus cuidou Deus sustentou Deus protegeu a todos nós mas também eu tive minhas perdas eu tive minhas noites longas tive meus choros tive minhas angústias e ainda tem aqui e ali e acolá mas não são as circunstâncias que determinam a nossa gratidão não pode ser não pode ser por quê? até porque é vontade de Deus até porque ele ordena que seja assim pense por exemplo no que nós estamos vivendo já há quase dois anos pandemia é fácil ou é difícil? é difícil muito difícil muito difícil vocês sabiam que eu desconhecia esse negócio de insônia e quando a pandemia chegou eu tive insônia eu passei a entender o que é uma pessoa quando fala assim eu tenho insônia eu tive insônia por quê? porque as pessoas que eu via que eu convivia era o meu povo lá em casa acho que as primeiras semanas até a docas e a zípora também recebeu licença para ficar em casa então já não via mais zípor nem docas nas primeiras semanas primeiros dias mas eu tinha o Robson para ver então eu tinha o pastor Robson para a gente conversar para a gente orar né e tinha sobretudo Deus para eu me deleitar me colocar na presença dele mas eu tive meus momentos de angústia mas inegavelmente pense por exemplo que a pandemia para algumas pessoas foi uma benção para uma revisão da vida a condução da sua própria vida eu conheço pessoas que disseram olha eu nunca li nunca tinha lido tanto a bíblia como na pandemia eu aprendi muito mais nesse tempo de pandemia teve gente que tem gente que tem experimentado um verdadeiro avivamento espiritual um despertamento espiritual tem gente na pandemia que descobriu o valor da amizade o valor do convívio né quando Dorcas e Zipra foram autorizadas a voltarem novamente né ou convocadas para que voltasse a gente tinha aí o encontro das meninas né das meninas as mosqueteiras de Dorcas e Zipra né que vinha para fazer uma comidinha e tal então amenizava e eu pude perceber nisso e eu acho que elas também podem podem constatar isso da importância da convivência do relacionamento da amizade quão bom é ser igreja e ser família da fé e tem gente que na pandemia descobriu as prioridades ou as prioridades que devem reger as nossas ações porque as vezes a gente envereda por tantas coisas fúteis que não tem vai contribuir em nada e aí a gente fez uma revisão do que é prioritário na vida da gente família as coisas de Deus e tudo isso como é que eu gasto o meu dinheiro então circunstancialmente na pandemia a gente tem motivo para dar graças a Deus tem isso impede a gente de chorar aqui e ali não isso impede a gente de ficar abatido e triste não a gente fica triste porque a gente é fraco a gente é finito nós não temos os atributos de Deus e a gente é pecador oscilante mas isso não deve nos tolir desse espírito de gratidão em quarto lugar então a primeira vamos rememorar aqui sobre os ensinos da gratidão que a gente está vendo à luz desse texto ela deve ser praticada pela igreja em segundo lugar ela é vontade de Deus em quarto lugar ela é ultra circunstancial está acima das circunstâncias deve transpor as circunstâncias e ela é aceita por meio de Cristo é a quarta lição ela é aceita por meio de Cristo toda pessoa pode ter uma boa intenção de oferecer de trazer alguma coisa a Deus mas se ele não gozar da mediação de Cristo aquele por meio de quem Deus nos aceita e consequentemente aceita o nosso culto o nosso louvor e a nossa oferta se nós não estivermos nos lombos de Cristo grudados em Cristo Deus não aceita sabe por que? nós somos pecadores então até aquilo que a gente profere e que talvez possa causar uma boa impressão nos outros enquanto oração de palavras bem arranjadas de construções bem conectadas de frases que impactam o outro assim que o outro escuta e fala assim ah eu queria orar como ele ora eu queria orar como ela ora ah que oração bonita bela como eu não consigo fazer desse jeito se não tiver por meio de Cristo sabe o que acontece? Deus não aceita porque até mesmo as nossas melhores intenções são poluídas pelo nosso pecado as vezes as nossas melhores intenções são movidas por motivações escusas motivações mesquinhas contaminadas então nós precisamos na nossa gratidão no nosso culto nas nossas orações fazer isso e Deus Deus é quem estabelece o meio legítimo legal pelo qual ele aceita a nossa gratidão qual é o meio? Jesus Cristo o mediador aquele que nos uniu a Deus aquele que nos reconciliou com Deus o Pai aquele por meio de quem nós fomos perdoados aquele por meio de quem nós somos amados aquele por meio de quem nós somos aceitos quanto você ora é por isso que a gente conclui a oração da gente em nome de quem? em nome de Jesus a gente não conclui a oração da gente em nome de nós mesmos a gente conclui em nome do mediador isso não é uma 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 construção teológica apenas para embelezar a boa doutrina cristã não isso é preceito bíblico a gente ora a Deus Pai em nome de Deus o Filho com assistência do Deus Espírito Santo por quê? porque é o Espírito Santo quem nos santifica diz o texto que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis porque nós não sabemos orar como convém você não sabe orar eu não sei orar se você fica impressionado com algumas das orações que nós fazemos você está por fora nós não sabemos orar como convém às vezes a gente pede uma cobra pensando que está pedindo um peixe às vezes a gente pede uma pedra pensando que está pedindo um pão nós não sabemos orar Deus é que é gracioso para conosco nos vê em Cristo contempla as nossas necessidades e santifica a nossa vida e a nossa oração e aí ele mesmo é propício a nós na sua generosidade na sua graça então as nossas ações de graças a nossa gratidão deve acontecer pelo meio que Deus mesmo estabeleceu qual é o meio? não é pergunta retórica não o meio é Jesus Senhor Deus é por meio de Jesus que eu me achego a Ti para apresentar a minha gratidão eu sou grato ao Senhor por isso por aquilo por aquilo outro por este feito eu sou grato até mesmo porque o Senhor ainda não quis me dar aquilo que tanto tempo eu tenho pedido eu sou grato porque sei que o Senhor Deus sabe o que é melhor para mim eu tenho aspirações eu tenho desejo mas por meio de Cristo eu me achego a Ti e coloco a minha oferta de gratidão o meu louvor o louvor dos meus lábios que confessam Jesus como Senhor então isso é o meio que é Jesus Cristo pelo qual Deus sabe o que? Deus aceita sabe por que? porque Deus nos vê no Filho Dele Deus nos ama no Filho Dele Deus não nos ama fora do Filho Dele lembra do texto de João 3.16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigento para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna eu gostava do ensino que o meu professor de teologia fazia desse texto porque geralmente a gente quando a gente pensa tal maneira a gente pensa nessa dimensão tal maneira um amor expansivo e grandioso e de fato ele é mas o meu professor ele trazia um ensino sobre esse texto que ele dizia o seguinte Deus nos amou de tal maneira no Filho eu acho interessante essa possibilidade porque a luz da Bíblia do contexto geral Deus nos ama é no Filho Dele ao mesmo tempo que Ele nos ama no Filho Dele Ele aceita o nosso culto e a nossa gratidão pela mediação do Filho Dele então quando você for dar graças a Deus lembre-se do meio porque ainda que haja alguma poluição na sua gratidão ela será aceita não por conta de você não porque você elaborou uma oração de gratidão mais linda que o mundo já ouviu ou possa ouvir mas é por conta de Jesus Cristo e aí quando a gente faz isso Deus olha e fala você entendeu eu recebo eu recebo por conta Dele porque Ele é perfeito nele não há mácula nele não há poluição nele não há variação de sombra no meu filho eu aceito a sua gratidão quais são as quatro lições sobre gratidão primeira ela deve ser praticada pela pela igreja quem é a igreja somos nós todos nós segundo ela é vontade de Deus Deus tem uma vontade para sua vida sobre gratidão Deus quer que você seja grato Deus quer que sejamos gratos Deus quer que a família IPG2 seja grata Deus quer que a SAF da nossa igreja seja grata Deus quer que os homens da nossa igreja sejam gratos Deus quer que as crianças da nossa igreja sejam gratos a Ele terceiro ela é ultra circunstancial ela está acima da circunstância não são as circunstâncias que determinam que determinam que nós assumiremos uma atitude intencional de gratidão não é a situação confortável ou desconfortável é um espírito de gratidão que compreendeu a bondade de Deus quarto lugar ela deve ser dada por meio de Jesus Cristo seja grato em nome de Jesus nós somos gratos ao Senhor Pai por este encontro eu sou grato ao Senhor por estas mulheres preciosas eu sou grato ao Senhor por estes homens que aqui estão o Lucas reverendo Robson o Anderson e o Rafael embelezaram essa noite nos conduzindo neste momento de canto congregacional com a Andréia louvado seja o teu nome louvado seja o teu nome por tua presença que receba a nossa gratidão pelo décimo adorai pelo modo como o Senhor nos assistiu pelo encorajamento que o Senhor deu a essas mulheres pelo modo como o Senhor Deus auxiliou essas mulheres e pela presença do Senhor que foi constante aqui conosco verdadeiramente o Senhor está entre nós verdadeiramente o Senhor tem falado conosco e nós portanto queremos aqui nessa noite verbalizar a nossa gratidão por meio de Jesus nosso Senhor no nome de quem nós oramos amém amém obrigado obrigado Dorcas pelo convite tá boa noite meus queridos bem como o pastor falou décimo adorai último do ano se Deus quiser o ano que vem estaremos de volta aos nossos cultos também as nossas atividades e eu quero agradecer a equipe de louvor todas elas que junto conosco adorou o Senhor eu quero também agradecer ao pessoal da mesa de som ao pessoal da gravação que Deus abençoe a vida deles conservem as suas vozes né que Deus tem abençoado agradeço também a presença de todos que Deus abençoe a vida de todos vocês que participaram conosco vieram aos cultos tem pessoas que vieram a todos muito obrigada muito obrigada mesmo sem vocês isso aqui não aconteceria tá bom e que Deus abençoe a todos nós nos dê uma noite de paz e que nós possamos voltar no domingo né e teremos também um aviso que eu quero dar teremos também o culto do bebê dia 4 de dezembro às 16 horas pra criança pra bebê até dois anos a partir de dois anos dois anos pra baixo tá eu agradeço a presença de todos tenham uma boa noite e que Deus nos abençoe